Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tatiana e Martim. Aqui eu gravo conteúdo sobre confeitaria, mostro minha rotina, gravo receitas. Então se tu é novo aqui, já se inscreve para não perder nada dos nossos vídeos aqui semanalmente. Então gente, hoje tem encomenda aqui uma torta Marta Rocha, 30 pessoas, mais salgados. E eu vou gravar tudinho para vocês nessa rotina de hoje. Então, bora comigo ver como é que foi feita essas encomendas. Então gente, já começo fazendo um recheio de ovos moles. Só que antes desse recheio de ovos moles, eu aproveitei a calda, que é do recheio, para eu fazer fio de ovos, tá? Então primeiro eu fiz os fios de ovos aí que eu estou mostrando para vocês. Porque a Marta Rocha, ela vai, ela é decorada com fio de ovos. E fazia tempo que eu não tinha, que não fazia fio de ovos. Então, decidi aproveitar que eu tinha que fazer o recheio e já separar um pouquinho de gemas. E fazer aí esse fio de ovos, tá? Para quem não sabe fazer, que é a receita passo a passo, tem aqui no canal, aqui o vídeo. Ensinando bem direitinho o passo a passo de fazer. É muito fácil, gente. A gente faz em casa mesmo, tá? Não precisa de nenhum equipamento, é muito fácil. É simplesmente, o que eu preciso é ter aquele escoador de gema, que também é muito baratinho. A gente compra nas casas de confeitaria. Então, a calda que eu usei para fazer o fio de ovos, né? E agora, o que que eu vou fazer com ela? Eu deixo ela esfriar, assim, a ponto dela ficar morninha, tá? E vou fazer o recheio do bolo Marta Rocha agora. Aquele recheio de ovos moles, tá? Então, eu já tenho aqui gemas peneiradas e eu vou colocar aqui nessa caldinha. Ó. E aí, mistura essa gema aqui com essa calda. E vou fazer esse recheio agora de ovos moles, tá? Ó. Agora, mistura aqui com essa calda. Tá, gente? Minha panela ficou assim por causa da calda que encostou ali, do fio de ovos, enfim. Mas a calda tá bem boa, tá? Olha só. Olha como tá a consistência da calda. Ela é uma consistência cremosa depois que ela fica fria, assim, morna, né? No caso. Agora, eu vou ligar o fogo e vou mexer até ferver esse recheio aqui, tá? E agora aqui, gente, assim, mexendo sem parar aqui, tá? Mexendo sem parar. Já tá quase chegando na consistência, ó. Tá? Aqui no canal, eu já ensinei a fazer esse recheio aqui, bem passo a passo ele. Só esse que eu tô fazendo é com a metade, tá? Tô fazendo com 15 gemas. Bom, gente, fiz o recheio de ovos moles, coloquei a esfriar. E à tarde, depois que o recheio esfriou, eu comecei a montagem do bolo, né? Vou começar a montagem. Antes de tudo, sempre deixo os recheios, tá? O recheio e também tem o disco de merengue, que também vai, que depois eu vou mostrar pra vocês ali como ficou. Agora, gente, eu vou bater a nata, porque eu já vou começar essa montagem dessa torta, tá? Vou ensinar aí, passo a passo, como se bate a nata, tá? Eu vou usar dois potes de nata pra esse bolo. E o bolo de 30 fatias, de 30 pessoas, ele tem a medida 20 por 30, tá? E eu vou utilizar esses dois potinhos de nata. Então, coloco os dois potes na batedeira. E, gente, eu uso a medida do meu potinho pra medir o açúcar, tá? Um potinho de nata. Não apareceu bem no vídeo, porque tava um pouco clara a imagem ali. Mas é um pote de nata bem na medida onde está a nata ali no pote, sabe? Porque tem uma medidinha ali e eu boto cheio de açúcar, uma só. Um potinho só de açúcar, tá? E misturo. Misturo antes de começar a bater. E agora, eu começo a bater na velocidade lenta. Sempre, gente, quando for bater a nata, ela tem que estar sempre bem geladinha, tá? Porque, às vezes, no calor ela não tá muito gelada. Então, coloca no freezer ali, no congelador, pra dar uma geladinha. Pra ficar bem boa a nata, não ter problema de desandar ela, tá? Então, eu coloco na velocidade lenta, né? Um pouquinho. E depois, gente, eu vou aumentando a velocidade. Mas não vai assim pra velocidade máxima. No máximo, até a metade da... Na velocidade média, que eu quero falar pra vocês. E eu sempre coloco um pouquinho de leite. Mas se tu não quer botar leite, não precisa colocar, sabe? Eu gosto de colocar assim, pra ficar mais suave. E ali, pra essas duas natas, dá em torno de uns 150ml de leite, por aí. Eu coloco ao olho, mas essa medida, mais ou menos, tá, gente? E aí, vou bater até... Aqui é assim, gente, como o pessoal pede esse tipo de bolo, sabe? Com chantilly de nata. E é isso, gente. Ó, mostrando pra vocês como ficou aí a nata batida, tá? Ficou assim, nessa consistência aí. Vou mostrar pra vocês, ó. Bem firmezinha, tá? Então, chegou nessa consistência aí, tu já para de bater. Não fica querendo bater mais a nata. Porque senão, gente, ela desanda, ela vira manteiga, sabe? Daí, tu não consegue usar no bolo. Tu consegue até usar pra outra coisa, mas não no bolo. Então, é isso. A nata no ponto de chantilly. Agora, eu vou colocar na geladeira até eu conseguir montar o bolo. Começar ali a fazer a montagem. Sempre deixando na geladeira, nunca a temperatura do ambiente. Principalmente agora, que ainda tá calor, né? E aí, vou começar a montagem da minha torta Marta Rocha. Esse daí, gente, é um disco de merengue. Que eu fiz, tá? Na forma aí. Pode utilizar merengue em pedacinhos? Colocar pedacinhos no bolo também? Pode, pode sim, tá? E também, quem não sabe fazer merengue aqui no canal, já tem vídeo aqui ensinando, gente. Tudo que, na verdade, eu mostro aqui nos meus vídeos, praticamente tudo eu já gravei aqui no canal, tá? Então, é só procurar que tu vai encontrar. Essa bandeja que eu tô utilizando, ela não aparece no vídeo, mas a numeração dela é G70. G70, tá? Então, essa é a numeração. Deve ser, assim, um padrão de bandejas, né? Eu acredito, porque todas elas têm uma numeração. Aí, gente, começando a montagem, eu, né? Como eu falei, esperei gelar esse recheio. Massas, eu bati pela manhã, tá? E eu fiz fininha, gente, a massa pra ficar, assim, ficar o pão de... A massa, assim, já... Os disquinhos, assim, da massa não precisar tá cortando, entende? Aí, fiz aí a massa branca e a massa de chocolate. Vai uma só, uma camada de massa de chocolate, tá? Sempre molhando o bolo, né, pessoal? Ninguém merece comprar um bolo seco, o pessoal gosta... Sempre pede bolo molhadinho, então, sempre que tu for fazer assim... Tanto pra tua... Pra vendas, ou até pra tua casa mesmo, deixa bem molhadinho, que ele fica muito maravilhoso, tá? Aí, agora, usando a nata, a primeira camada foi com ovos moles. Depois vem a massa de chocolate e, em seguida, o chantilly e o nozes, né? Eu sei, gente, que vocês me falam aqui nos comentários... Num vídeo que eu ensinei passo a passo a fazer essa torta, que essa não é a verdadeira Marta Rocha. Mas, enfim, gente, cada um eu vejo que tem várias formas de fazer a Marta Rocha. Pode colocar ameixa? Pode, mas os meus clientes não gostam da ameixa. Eu aprendi a fazer a torta assim e eu ofereço ela assim. E aí, gente, meus clientes gostam. Então, quando querem com ameixa, eu vou cobrar mais, porque a ameixa é cara, tá bem? Cara, que ameixa. O nozes também é caro, mas ameixa é mais cara que o nozes ainda. E aí, eu sei que você que tem torta com damasco, torta com pêssego e vai várias frutas. Mas, aqui na minha região, eu aprendi assim, assim que eu vendo. E os meus clientes que comem e gostam, compram, retornam, adoram essa torta. E essa encomenda, gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Essa encomenda é de uma senhora, ela é minha cliente e ela é a filha dela. E elas são minhas clientes desde quando eu comecei a fazer bolo. Desde quando eu comecei meu negócio, quando eu ainda tinha minha cozinha aqui de madeira. E aí, elas, eu lembro que uma vez, acho que já faz o que, uns 12 anos atrás ou mais, elas me fizeram uma encomenda de bolo e salgados. Gente, e eu esqueci da encomenda delas. E quando elas vieram buscar, gente, eu não fiz a encomenda, eu me confundi nas anotações e não anotei. Gente, passei um sufoco. Depois, elas voltaram a encomendar comigo. Graças a Deus, eu tenho elas há desde muito tempo atrás, desde o início. E é isso, gente. Se passou por isso, deixa aqui nos comentários. A gente deu a montagem, né, do bolo. E agora, coloquei gelar o bolo. Vou deixar ele gelar pra depois eu confeitar ele. Deixar bem geladinho. Enquanto vai gelando, agora eu vou fazer os salgados, que eu tenho meio cento de salgados. Eu vou colocar pastelzinho de carne. Eu só tenho que fazer o pastelzinho de carne. Os olhos eu tenho. E vou botar uns triângulos de milho que eu tenho ali no freezer. É isso, gente. Tava falando ali com vocês sobre ter esquecido as encomendas. Deixa aqui nos comentários, aqui, se tu já aconteceu contigo. Gente, não é fácil. Ai, é muito horrível esquecer uma encomenda. Agora, mas a gente aprende muito, né? Ao longo do tempo, assim, tu vai aprendendo. E eu era muito desorganizada antes. E com a minha desorganização, eu sofria demais. E aí, o que aconteceu? Eu acabei aprendendo com essa fase, com as fases que a gente inicia. E comecei a ser mais organizada. E ainda falta muito ainda, gente. Pra eu ser organizada ao ponto que eu gostaria mesmo. Mas, as encomendas, eu sempre tenho que ter a máxima de organização. Pra não acontecer mais isso, é claro, né, gente? Mas, quem nunca, né? Bom, aí, fazendo os pastéisinhos, tá? Fazendo... Fiz os pastéisinhos de carne. Só os pastéisinhos de carne que eu fiz, porque os outros tinham na geladeira. E aí, eu tinha meio cento pra essa encomenda e uma bandejinha de 30 unidades. Pra um outro cliente que me pediu, tá? Fiz os pastéisinhos de carne. 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 Fiz o bolo com aquele pincelzinho mesmo. E aí, eu adoro fazer uns riscadinhos, sabe? E aí, então, né? Tô finalizando a encomenda. Tô finalizando a encomenda. E aí, eu fiz a encomenda. E aí, eu fiz a encomenda. E aí, eu vou fazer uma encomenda. E aí, eu fiz a encomenda. E aí, eu vou fazer a encomenda. E aí, eu vou fazer o bolo de 30 fatias. tá? Tamanho 20 por 30, e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Um beijão!